Ele ficará na rua ao lado. É o Clement? É. Você conhece o Clement? Eu conheço o Clement. Eu odeio aquele homem. Eu é que vou administrar agora. Ah, então ficou ótimo. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me ajudou? Como assim? Quando levou o meu filho pro hospital, por que fez aquilo? Eu é... Eu não sei. Eu só... Eu só acho que era o certo a se fazer. É... O... O meu filho morreu. Ele... Ele morreu. É... É... E sabe? Eu... Eu nunca... Eu nunca fui o bom pai. E... Eu não sei. Ele... Ele era um bom garoto. Quando... Eu não sei. Quando eu vi você... Vocês daquela maneira... Eu só achei que era o certo a se fazer. Sabe? Me... Me lembrou de... De outras coisas que aconteceram. Sabe... Não sei. Sabe quando... Sabe quando você... Não consegue respirar? Quando... Você não consegue tirar aquilo... Aquilo de... De dentro de você? Sabe como é isso? Você quer entrar? Ah... Sabe... Agora vamos... Sabe, ker...